Um pouco fanfarrão e inconsequente para o futebol brasileiro, especialmente para o Botafogo, que pode sofrer represália. Eu quero ver quando o juiz for interrogar ele. Aceita. Pobreza é o campeão. Porra. Para de choro. Algo tem que ser feito, velho. Não dá mais. Pro cara chegar e falar que tem prova, que não sei o quê. Então traga as provas. Falar até papagaio fala, meu cumpadre. É um ditado aqui no Brasil que falar até papagaio fala. Rapaziada, bora ver as ações aí. Botafoguense e também do São Paulino após o João Textor falar que São Paulo aí deixou o Palmeiras vencer na goleira de 5x0. Teve muita polêmica aí de João Textor. Nessa semana já bora rejeitar tudo. Todos criaram inscrição e já bora ver. Estou dando muita gente a criticar o João Textor, falando que as declarações dele, dizendo que vários jogadores do São Paulo entregaram o jogo contra o Palmeiras, foram declarações irresponsáveis. Foram declarações claramente infundadas, são as que as pessoas estão falando. declarações até de um jeito um pouco fanfarrão e inconsequente para o futebol brasileiro, especialmente para o Botafogo, que pode sofrer represálias. Mas, eu quero ver, quando o juiz for interrogar ele, falando, ô, João Textor, que porra é essa que tu falou? Explique-se. E ele tirar da manga a carta. Eu falei isso no dia da mentira. O juiz vai ficar com uma cara de cu, filho. Você amigou que jogadores do São Paulo, jogadores do São Paulo, entregaram o jogo com nenhuma prova, John Textor, apenas com base em inteligência artificial. Mas aí eu falei no dia 1º de abril, irmão. Me coloca no chilindro aí, se eu tenho esse argumento de defesa aqui. A gente tá fudido, porra. Tomara que seja verdade. Puta. Você falou de novo aí, ó. Segundo o John Textor, o Palmeiras tem evidência pesada, 100% confirmado, que o Palmeiras vem sendo beneficiado por, pelo menos, duas temporadas. Desculpe se isso vai criar barulho, mas tem evidência. Então, mostra, porra. Desculpa eu escambar. Mostra então, caralho. Pô, pode falar, velho. Tá certo, não quer mostrar no STJD, isso e tudo mais. Mas mostra, mano. Tá achando que não é com cara de palhaça aqui, rapaz? Pô, pô. Então, o cara vem lá no cu do Judas, lá de Lyon, lá dos Estados Unidos, vem, compra o time e começa a soltar um monte de... Eu não duvido que tenha manipulação de resultado. Mas talvez o Palmeiras não esteja envolvido. Talvez pode ter o meu time envolvido, o seu time envolvido, o outro time envolvido. Então, mostra a porra da evidência, caralho. Tem que mostrar, mano. Fica aí falando. Se chore, não molha. Eu cago, eu desocupo a moita, pô. Pelo amor de Deus, rapaz. Fica lá. Quando você tá com a mulher, tá com aquele chaveco, tudo. Mas não chama a mulher pra trocar ideia. Por isso que tá certo? Mas não chama a mulher pra sair, pô. Fala, fala, fala. Até papagaio fala, ô meu cumpadi. É um texto. Tem um ditado aqui no Brasil que falar até papagaio fala. Tá certo? Se focinho de porco não fosse tomado. Qual que é aquilo lá? Focinho de porco não é tomado. Tem um monte de ditado lá. Pô. Pelo amor de Deus, cara. Fala aí. Mostra as provas pra ver. Mostra aí. Pra ver ele de novo, irmão. Ele voltou de um texto. O castrinho americano, abre aspas aí. Pô de um texto, novamente, irmão. Temos evidências pesadas. 100% confirmadas que o Palmeiras vem sendo beneficiado por pelo menos duas temporadas. Desculpe se isso vai criar um barulho. Eu tenho evidência. Então, mostra. Mostra seu animal. Porque você fode. Você não mostrou nada da última vez. Você tem que mostrar. You just talk, talk, talk. Nothing, man. Você não faz nothing. Você não faz nada. Tem que mostrar, irmão. E se ouve mesmo, tem que ser punido. Independente do time que for. Eu já falei isso. Mas você é um falastrão que só fala. Fala nos podcasts que você vai lá nas Europas, né? Mas aqui no Brasil, você não fala, irmão. Você não mostra. Se você tem evidência confirmada, vai e mostra, irmão. Que pare todo o futebol. Que a gente dê um jeito nessa jossa. Nessa zona que é o futebol brasileiro. Porque se tiver isso mesmo, é uma vergonha, irmão. É uma vergonha. Independente do clube que for. E ele cita o Palmeiras, irmão. Será que aquele 3x4, 4x3 dói demais ainda? Será que você achou alguma coisa ali que teve influência naquele resultado da partida? E nos outros, nas outras viradas que o Botafogo tomou, não teve influência? Show, irmão. Cara, é o seguinte. Quando eu vi essa notícia aí, referente ao John Textor. Eu achei que era alguma notícia fake, né? Referente ao 1º de abril, o dia da mentira e tal. Mas não, realmente o John Textor, ele aparece novamente para falar sobre o campeonato brasileiro do ano passado. E ele está trazendo a informação de que tem a prova de que o Palmeiras foi beneficiado nesses dois últimos campeonatos, rapaziada. Uma acusação seríssima. Ele está falando aqui que tem a prova, né? E que é 100% certeza que o Palmeiras está sendo beneficiado por manipulação. Ou seja, ele está afirmando, velho. Desculpe se isso vai criar barulho, mas tenho provas. Vou mandar aos procuradores. Estou aqui para defender a honra do meu clube. Posso prometer a vocês que ninguém vai mexer nas nossas partidas desse ano. Fecha aspas. É o seguinte. É muito falatório, né? Ele já está falando faz tempo. Não está apresentando prova coisa nenhuma. E ele está conseguindo a proeza de unir rivais, né? Aqui no estado de São Paulo. Porque o que eu estou vendo de São Paulino, Corintiano, Santista. Aí nas redes sociais, né? Falando para o cara aceitar, velho. Não aceita. O Palmeiras é o campeão. Porra. Para de choro. Desde o ano passado, né? Logo após aquela partida onde o Botafogo estava com a vitória encaminhada. Ele abre 3x0 contra o Palmeiras. E aí o Palmeiras consegue a virada. O Botafogo ainda teve um pênalti no jogo. Perdeu o pênalti. Incompetência própria do Botafogo, velho. E aí méritos do Palmeiras também. Que foi lá e buscou a vitória. Desde ali, né? E aí ele após o jogo. Ainda ali no lado de fora do gramado. Ele falando pra caramba e tal. Desde ali que começou todo esse teatro do John Textor. E assim. Algo tem que ser feito, velho. Não dá mais. Para o cara chegar e falar que tem prova. Que não sei o quê. Então traga as provas. Olha a confusão que o John Textor arrumou em 5 minutos de participação numa live. Bom, ele entrou na live do meu amigo Matheus Medeiros. Que tem um canal sobre o Botafogo. Para explicar a situação do Arthur Jorge. A imprensa portuguesa estava dizendo que o técnico não iria mais para o Botafogo. Ele confirmou o acerto. E de fato o Arthur Jorge está viajando para o Brasil nos próximos dias. O problema é que o John Textor não parou por aí. Além dele ter feito uma brincadeira. Falando que o Red Bull é uma merda. E que ele só acha o técnico do Red Bull muito bom. O John Textor afirmou que tem 100% de certeza que o Palmeiras vem sendo beneficiado pela arbitragem. E depois num vídeo que ele publicou nas suas redes sociais. Ele disse que teve o auxílio de especialistas mais inteligência artificial. De que jogadores do São Paulo teriam feito corpo mole para perder pelo placar de 5x0 para o Palmeiras no Allianz Parque. Obviamente o Palmeiras meteu essa foto aqui, cara, das notas oficiais. Dizendo que pela última vez vai falar sobre o caso. Chamou o John Textor de cartola caricato. E disse que vai processá-lo na esfera civil e criminal. O São Paulo também se pronunciou repudiando veementemente as falas feitas pelo dono da SAF do Botafogo. E que tomará as medidas cabíveis na esfera legal judicial. Porra de um técnico. Caralho, irmão. A gente não pode falar só do... Tô falando pro Cê, irmão. Isso é sério, hein, velho. Esse cara chegando aqui falando um monte de bosta. Agora o São Paulo tem que ir atrás disso aqui. São Paulo tem que conversar. Aí, ó. Ó a parada que ele tá falando. Isso é sério, hein, velho. Isso é sério. E agora eu tô curioso. Eu quero saber, meu irmão. Quem que é esse jogador? O cara tá lá no São Paulo, rapaz. São Paulo jogou porra nenhuma nesse jogo. Perdeu porque jogou mal. Tem resto de manipular? Eu não duvido que tenha manipulação de jogo no Brasil. Mas isso aqui que ele tá falando é sério, hein, mano. Dono do Botafogo testa o dia sem exibir prova. Sem exibir prova. Tem que exibir prova. Aí eu falo aqui, pô. Ah, esse gringo louco aí do São Paulo, que tem cinco jogadores do São Paulo, manipularam a goleada para o Palmeiras do jogo 5x0 do ano passado. Isso é sério, irmão. Ele tem que falar o que é isso aí, cara. Esse cara vai falar. Tem que falar. Pode sair falando essas coisas não, rapaz. Sem as provas. É o seguinte. Primeiro esse Texor, né? O dono do Botafogo. O ano passado ensinou de manipulação no futebol, só que não citou o nome de ninguém. Agora ele veio falando, falou na GE, SPN, um monte de coisa, citou o nome do Palmeiras, certo? Que favorecido, manipulações, etc. no futebol brasileiro, tá? Tem o seguinte. Esse senhor vai ter que provar tudo isso. Porque não obstante, dá uma olhada agora. Ele veio aqui, ó. Falar do nosso São Paulo Futebol Clube. Texor diz, sem exibir provas, que cinco jogadores do São Paulo manipularam goleada para o Palmeiras. Que cinco jogadores do São Paulo estão envolvidos, né? Naquela goleada que o Palmeiras deu. Dá uma olhada no tamanho do absurdo. Só que agora o São Paulo Futebol Clube, tá? Soltou uma nota oficial aqui, tá? O São Paulo Futebol Clube vem em mente, repudia esse tipo de coisa, vai acionar o jurídico, etc, etc. Com calúnias em cima dos jogadores do São Paulo Futebol Clube. Vamos ver se vocês conseguem me entender. Porque isso é uma barbaridade que esse senhor está fazendo. Simples assim, gente. Se ele tiver provas, se ele tiver provas, no caso tem que ser punido o Palmeiras, arbitragem, seja quem for. Eu duvido desse negócio de jogadores do São Paulo. Jogadores do São Paulo tem que ser punido todo mundo, tá? Se ele tiver provas, só que eu já estou duvidando. Porque o senhor tem que provar agora. O senhor está falando muita besteira e muita coisa nas redes sociais, na internet. Está andando mó rebuliço aí, tá? O senhor tem que provar agora. Porque se o senhor não provar, o senhor tem que responder um processo, o senhor tem que ser banido do futebol e ser mandado embora do Brasil imediatamente, tá? Porque o senhor está citando o nome de um time grande do futebol brasileiro, que é o Palmeiras, que foi favorecido, e citando cinco jogadores do São Paulo Futebol Clube. o gigantesco São Paulo Futebol Clube. Então, agora, chega de conversa. O senhor, agora, tem que provar. Até porque o São Paulo Futebol Clube já está acionando o jurídico e, provavelmente, vai entrar na justiça contra o senhor. Agora, para de palhaçada de falar. Isso, o Texor. Agora, o senhor tem que provar o que o senhor está falando, tá? Porque, antes que eu falei ano passado, o senhor não citou nomes. Agora, o senhor citou o nome do Palmeiras e cinco jogadores do São Paulo Futebol Clube. Tá? Vamos ver o que vai acontecer aí, tá? Porque isso é um absurdo. É, rapaziada. O João Texor, o diretor aí, o dono do Botafogo, está falando muita besteira e está falando muita coisa aí sobre o futebol brasileiro, sobre o Palmeiras, né? Que esses últimos dois anos, o Palmeiras vem sendo beneficiado e aqui até mesmo o São Paulo e o Fortaleza, né? Nesses dois jogos, beneficiaram o Palmeiras, jogadores aí que não jogaram bem e o cara falou que tudo isso foi comprovado. Pela inteligência artificial, né? Que provavelmente, né? Quando ele tentar provar isso, não vai mudar nada, rapaziada. Porque tem que ter provas concretas aí e se ele não tiver, rapaziada, vai complicar muito para o Botafogo que pode tomar uma punição aí muito severa. Já comento todos os opinões sobre as provas, né? John Texor e também sobre Palmeiras, São Paulo e Fortaleza. Foi manipulado ou não? Já comenta aí, deixa o like, se inscreve e tamo junto e falou.